Quem vê o crente sorrindo De repente pode até pensar Que o crente 24 horas vive sem motivo pra chorar Mas há uma diferença Quando o crente enfrenta os problemas seus É que o crente não chora pro mundo ouvir Ele chora pra Deus Seu pranto no céu é ouvido E Deus se põe a responder Mesmo que seja um gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz do coração consolo sentir Por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus tem resposta O que Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir O céu se comove na hora E vem a vitória E não há do mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase E só Deus tem o poder E só Deus tem o poder de interpretar E o crente chora pra Ele Porque sabe Ele é o único que pode consolar Eu não há do mundo onuye E você des Nineveh E eu não há do mundo E não há do mundo Eu quero dizer Eu não há do mundo E eu não há do mundo Eu quero dizer Eu quero dizer Acontece, por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Adore comigo agora Quem chora pra Deus tem resposta Porque Deus não suporta Pela lágrima de um crente não agir O céu se come na hora E vem a vitória E não há do mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase E só Ele tem o poder E só Deus tem o poder De interpretar E o crente chora pra Ele Porque sabe Que Ele é o único que pode consolar Quem chora pra Deus tem resposta E Deus não suporta Pela lágrima de um crente não agir Oh, o céu se come na hora E vem a vitória E não há do mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase Uma lágrima pra Deus é uma frase